Fala galera do sexto ano! Gente, vamos continuar nosso estudo aqui sobre cartografia e representação da Terra. Na aula anterior, nós falamos sobre os pontos de orientação e sobre as formas de representação do planeta Terra, globo terrestre, planisfério. Nessa aula aqui, nós vamos falar sobre paralelos e meridianos, latitude e longitude. Ok? Vamos começar falando sobre os paralelos. Os paralelos, quem são eles? São linhas imaginárias, horizontais, que nós verificamos no mapa. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa ao redor da Terra. O principal paralelo é a linha do Equador. Por que ele é o principal paralelo? Porque ele divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Também existem outros paralelos. Quais são eles? Que tem nomes, tá bom? No hemisfério norte, nós temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E no hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Ok? Através dos paralelos, eu acho as latitudes. O que é a latitude, galera? A latitude é a distância em graus de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Tá bom? Então, a latitude é a distância em graus de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Ela varia de 0 grau na linha do Equador até 90 graus para o hemisfério norte e 90 graus para o hemisfério sul. Gente, eu fiz um desenho aqui para representar as latitudes. Aqui não tem nenhum rigor técnico, escala. Foi desenho feito manualmente para a gente tentar entender aqui o nosso assunto, tá? Reparem aqui, ó. Os paralelos, linhas imaginárias horizontais. E através dos paralelos, nós achamos as latitudes. A imagem está invertida, mas eu creio que dá para você entender, para a gente tentar entender. Reparem aqui as latitudes. Olha lá. 0 grau na linha do Equador, vocês estão vendo aqui, ó. 0 grau na linha do Equador, até 90 graus para o hemisfério norte e 90 graus para o hemisfério sul. Ok? Vamos achar aqui os pontos. Eu falei que a latitude é a distância em graus de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, olha lá. Qual a latitude do ponto A? O ponto A tem 60 graus de latitude norte, tá bom? Então, sempre você tem que indicar o hemisfério em que o ponto se encontra. Então, o ponto A tem 60 graus de latitude norte. Olha o ponto B aqui embaixo. O ponto B também tem 60 graus. Mas de latitude sul. Ok, galera? Então, sempre você vai ter que indicar o hemisfério em que o ponto está. Por quê? Porque nós temos os mesmos números se repetindo tanto para o norte quanto para o sul. Tem 60 graus de latitude tanto no norte quanto no sul. Se você falar só 60 graus de latitude, eu não vou saber se o ponto está no norte ou no sul. Então, você tem que indicar, tá? Então, o ponto A tem 60 graus de latitude norte, enquanto o ponto B tem 60 graus de latitude sul. O ponto D tem 30 graus de latitude norte. Ok? Porque ele está no hemisfério norte. E o ponto C, gente? O ponto C tem 0 grau de latitude. Norte ou sul, galera? Tá? Nem norte, nem sul. Você não vai indicar norte ou sul aqui. Por quê? Porque qualquer ponto sobre a linha do Equador vale 0 grau de latitude. Então, quando você escrever, você vai escrever só 0 grau. Latitude 0 grau. Não vai precisar de que é o hemisfério, porque eu sei que esse ponto está sobre a linha do Equador. Ok? Vamos falar agora sobre os meridianos. Os meridianos são as linhas imaginárias verticais que você observa no mapa. Ok? São linhas imaginárias semicirculares que vão de um polo até outro. Elas não dão uma volta completa no planeta Terra. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios. O hemisfério leste e o hemisfério oeste. Ou hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Ok? Através dos meridianos, eu acho as longitudes. Tá bom? O que é uma longitude? A longitude é a distância em graus de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a longitude é a distância em graus de um ponto na superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. A longitude. Ela varia de zero grau no meridiano de Greenwich até 180 graus para o leste e 180 graus para o oeste. Então, vamos ver aqui. Também fiz um esqueminha aqui para a gente. Tá bom? Para a gente tentar entender aqui os meridianos e as longitudes. Olha aqui, galera. Meridiano, linhas imaginárias verticais que você observa no mapa. Vão de um polo a outro. Olha aqui, gente. Hemisfério oeste e hemisfério leste. Olha aqui, galera. Reparem. Vai. As longitudes. Elas variam de zero grau no meridiano de Greenwich até 180 graus. Olha aqui. Para o hemisfério oeste e 180 graus para o hemisfério leste. Então, vamos achar aqui os pontos. Por exemplo, o ponto A. O ponto A tem 120 graus de longitude leste. Por quê? Porque o ponto A está no hemisfério leste. Então, ele tem 120 graus de longitude leste. E o ponto B, gente? O ponto B também tem 120 graus de longitude. Mas é de longitude oeste. Por que, galera, 120 graus de longitude oeste? Porque o ponto B se encontra no hemisfério oeste. Então, vocês reparem que nós temos os mesmos números. No oeste e no leste. Olha aqui. 120 graus no oeste e 120 graus no leste. Então, sempre que eu for indicar a longitude de um ponto, eu vou também ter que indicar o hemisfério. Porque, senão, eu não vou saber qual hemisfério o ponto se encontra. Então, o ponto A tem 120 graus de longitude leste. E o ponto B, 120 graus de longitude oeste. E o ponto C, gente? Qual a longitude dele? O ponto C tem zero grau de longitude. Por quê? Porque ele se encontra sobre o meridiano de Greenwich. Qualquer ponto sobre o meridiano de Greenwich tem zero grau de longitude. Deu pra entender, galera? É isso, gente.